BOLO BOLO Sem, sem o teu olhar Não sei se vai dar Amor Sem, sem você aqui Não vou conseguir Não vou Perto de mim é o lugar que você tem que estar Colada do meu lado até o dia clarear Faz do meu lado a sua moradia Faço de tudo pra ficar na sua companhia Te desejaria dia após dia Olharia pro céu e agradeceria Porque você e a TV Com o edredom de conchinha cê quer mais o que? Eu vou fazer diferente Amor de verdade a gente apenas sente Não entende, não consegue ver Por essas e outras eu não sei se Sem, sem o teu olhar Não sei se vai dar Amor Sem, sem você aqui Não vou conseguir Não vou Os pingos caem na janela Sozinho eu penso nela Tipo amor de novela Fico só a sua espera Te mostra perfeita e sincera Linda como flores que nascem na primavera É só você que me instiga Vem ficar comigo e deixa de lado a sua amiga Tô com saudade daquele frio na barriga Quem quiser falar eu não ligo E cê não liga Falta ter figa pra te ter de novo nega Boto os minutos enquanto a hora não chega Cê fica brava comigo e te deixo louca Enquanto o meu foco é apenas na sua boca Sem, sem o teu olhar Não sei se vai dar Amor Sem, sem você aqui Não vou conseguir Não vou Sem, sem o teu olhar Não sei se vai dar ендo De novo nega Boto os minutos enquanto a hora não chega Sem, sem você aqui Não vou conseguir Consegue Não vou associates Fica brava bom Quis 타,�� Ah night Enquanto os minutos enquanto a hora não chega Você fica brava comigo, te deixo louca Enquanto o meu palco é apenas na sua boca Sem, sem o teu olhar Não sei se vai dar Ah, oh, oh, oh Sem, sem você aqui Não vou conseguir Não vou, oh, oh Sem, sem o teu olhar Não sei se vai dar Ah, oh, oh Sem, sem você aqui Não vou conseguir Não vou, oh, oh